Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu hoje a visita oficial do presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Em seu discurso no Palácio Itamaraty, Temer destacou que os dois países têm adotado medidas para modernizar as economias e ampliar a integração. O presidente brasileiro também defendeu o fechamento de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Temer destacou ainda a cooperação bem-sucedida no combate ao crime organizado. Ainda de manhã, Horácio Cartes foi recebido no Palácio Planalto com honras de chefe de Estado. Depois, os dois presidentes seguiram para uma reunião para discutir temas bilaterais como infraestrutura, comércio, combate a crimes na fronteira e a crise na Venezuela. Além dos membros de Mercosul, Brasil e Paraguai, são importantes parceiros comerciais. Em 2016, o intercâmbio entre os dois países chegou a 3 bilhões e 400 milhões de dólares. O país vizinho abriga a segunda maior comunidade de brasileiros no exterior, estimado em 330 mil pessoas. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, divulgou um vídeo onde afirma que o salário mínimo não será reduzido. Segundo ele, o valor será conhecido em dezembro. Meus caros, aqui quem fala é o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Estou postando esse vídeo para esclarecer falsas notícias que circulam na internet e nas redes sociais a respeito do salário mínimo. Não é verdade que o governo reduziu o salário mínimo. O que está valendo hoje para 2017 é o salário mínimo de R$ 937. E para 2018 vale o que está na lei, ou seja, o salário mínimo será reajustado pela inflação. Mas o valor definitivo só será conhecido em dezembro, quando nós teremos um número mais preciso sobre a inflação de 2017. Portanto, são falsas essas notícias e eu peço a todos que divulguem esse vídeo para esclarecer a população a respeito do que realmente está acontecendo. Muito obrigado. O reajuste do salário mínimo é feito com uma fórmula que soma a inflação do ano anterior calculada pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o resultado do PIB de dois anos antes. E o Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. Analistas e investidores mantiveram a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7,5% até o final de 2017. A expectativa de inflação ficou em 3,51%, bem abaixo da meta de 4,5% estabelecida para este ano. De acordo com o boletim Focus, não houve alteração na projeção de crescimento da economia, que permanece em 0,34% neste ano. E o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, esteve em Niterói, no Rio de Janeiro, e anunciou o alargamento do trecho da BR-101 e a abertura do Mergulhão da Cidade. Segundo o ministro, além das ações do governo federal para combater o crime organizado, a ideia é incentivar o turismo e a geração de emprego e renda no Estado. A rodovia Niterói-Manília, na BR-101, é uma importante via de acesso tanto para quem vai a Niterói quanto para a capital do Rio de Janeiro. E para facilitar o dia a dia de quem depende dessa estrada, uma terceira faixa começa a ser construída na região. Com as obras, o trecho, que recebe cerca de 100 mil veículos todos os dias, deve aumentar em 50% a sua capacidade. Para o ministro Moreira Franco, uma importante iniciativa para gerar emprego e renda. Essa obra, ela vai permitir que nessa região nós possamos abrir a possibilidade durante um relativo período de tempo a niteroenses e gonsalenses ter acesso à dignidade do emprego. No total, serão 46 quilômetros de novas faixas aqui na BR-101, entre a Avenida do Contorno, que fica em Niterói, até o bairro de Manilha, em Itaboraí. Além de melhorar o tráfego na região, a ideia é trazer mais segurança aos usuários. E as ações do governo federal pela segurança do Rio também foram discutidas no encontro. A segurança não é uma questão pontual. Nós temos que começar a enfrentar e a orientação dada pelo presidente Temer é que essa política não seja uma política de um ano, mas uma política de dois, três, quatro, cinco anos. O necessário para que nós, você, eu e aqueles que moram, que vivem, que amam a cidade, o Estado, todos nós possamos viver com segurança. O ministro falou ainda do programa de concessões do governo federal e garantiu que as obras em ferrovias e rodovias vão continuar. Para o semestre seguinte, nós vamos ter um avanço substancial na modelagem da Ferrovia Norte-Sul, que é o final deste processo de retomada, de melhoria da qualidade da infraestrutura brasileira, enfrentando um grande gargalo que é exatamente a questão ferroviária. Após o anúncio das obras na rodovia, as autoridades participaram da inauguração do mergulhão da Praça Renascença, também em Niterói. Este aposentado, que vive no município há 55 anos, aprova o novo túnel. Vai ser em benefício da população, dos niteroienses, dos vizinhos, municípios vizinhos, pessoas que trabalham em Niterói, vai ser realmente uma solução extraordinária. Já Irã, acredita que as obras no trecho de Niterói e Manilha devem trazer uma série de benefícios. Tranquilidade, progresso e questão de percurso, diminuir muita coisa, entendeu? Porque a gente pega aí, e segurança também, né? Olha aí, atenção. Termina hoje o prazo para os beneficiários do auxílio-doença, convocados pelo INSS, agendarem a perícia médica. A marcação é obrigatória e deve ser feita exclusivamente pelo telefone 135. Se o beneficiário não entrar em contato, o auxílio é bloqueado. A revisão, feita pelo governo federal, alcança 530 mil benefícios e é uma forma de garantir o auxílio-doença a quem de fato precisa. A economia anual, estimada, é de 2 bilhões e 600 milhões de reais. E a lista completa dos convocados para a perícia médica está em mds.gov.br. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe nossa programação também na internet e não se esqueça que as nossas reportagens estão no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. 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 A TV do Govern